Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Tá crescendo o compromisso, tá crescendo o compromisso No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No babão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te abate O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te abate O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta, comi a anela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é disso e tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te abate O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta, comi a anela No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um No baile nós amiga, no baile o melão parola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, o whisky é de burro